O prefeito de São Bernardo, Orlando Morando, anunciou o início do processo de modernização do sistema de estacionamento rotativo do município, incluindo a adoção de ferramentas digitais em toda sua área de abrangência. O acordo é válido por 10 anos. O ato da assinatura ocorreu na última segunda-feira, 4 de novembro, no Paço Municipal, e contou com a participação de secretários municipais e de representantes da empresa Estapar, vencedora da concorrência pública. O novo sistema de estacionamento rotativo passará a vigorar a partir do dia 2 de janeiro de 2020. Confira. A transição se dará a partir de hoje, pela qual nós estaremos assinando o contrato. Em 60 dias eles terão um processo para fazer a transição. Luiz Pires, que é o nosso atual superintendente, será mantido nesses 60 dias, visando colaborar com a transição. Foi uma concorrência extremamente saudável. A Estapar ganhou por um valor de R$ 18.518.000. O segundo colocado ofertou próximo de R$ 16.000.000. A concessão será de 10 mais 10. Então, 10 anos renováveis por mais 10 anos. E eles terão 4.600 vagas disponíveis a partir do dia 2 de janeiro. Hoje nós temos 2.800. Será elevado para 4.600. 5% disso é vaga para idoso, pela qual tem direito à gratuidade. Então, desse montante e cresce na mesma progressão, dando a garantia para o idoso. Não há necessidade de pagar pelo uso do estacionamento. Além de ter a certeza de que o serviço será bem oferecido, eles vão implantar, já a partir do dia 2 de janeiro, o sistema digital. Hoje nós não tínhamos, era só através do talão, um modelo obsoleto, ultrapassado. Com a vinda da concessão, eles vão implantar através do aplicativo, coisa que outras cidades já dispõem. Como, por exemplo, a capital, nós passaríamos a ter também, facilitando muito mais a vida do cidadão. Hoje nós temos 110 jovens que trabalham através da Fundação Criança. Eles terão prioridade na contratação. Se passarem dentro do perfil pelo qual a empresa exige, todos serão contratados. É uma decisão privada, não cabe a nós, mas a Estapar foi muito gentil em dar uma preferência a esses, até porque muitos têm boa capacidade técnica e nada melhor do que já absorver aqueles que têm boa experiência. E aqueles que não forem contratados, nós vamos oferecer o curso profissionalizante com o pagamento de uma bolsa através da Fundação Criança. Então, todos que hoje trabalham no nosso rotativo serão, ou pela Estapar incorporados, ou através da Fundação Criança, terão direito a este curso profissionalizante por 60 dias, recebendo uma bolsa no valor de R$ 400. O projeto exige todo o sistema digital através, não só dos aplicativos, o aplicativo que poderá ser usado em Santo André, também em São Paulo, o aplicativo nosso já tem essa funcionalidade. pontos de venda através do sistema digital, o terminal, e também estamos estudando, junto com a Secretaria de Obligar e Urbana, a implantação de terminais e autoatendimento. Não seria um modelo exatamente como hoje tem em Santo André. São terminais que, em determinados locais, serão necessários para dar mais facilidade para o usuário, para ele poder se registrar, onde aceitará cartão de crédito, cartão de débito, o crédito que você tem também no seu aplicativo e poderá usar nesses terminais. E, na sequência, ou seja, é um plano que nós temos de implementação, de modernização, não só daquelas exigências já estabelecidas no digital, como ir um pouco mais além. Toda nova tecnologia que for surgindo, nós vamos implementando. Esse modelo veio para facilitar a vida das pessoas, não há necessidade de ficar se deslocando. Hoje, quase todos dispõem de aparelho celular que tem um cativo, está certo? Eu vejo com muita tranquilidade. Mas tem aqui um compromisso deles de fazer uma boa campanha de divulgação, exatamente para comunicar à sociedade, quando não terão mais os vendedores, os talões nas ruas. Progressivamente. A implantação terá início agora, em janeiro, assumindo a operação existente. Nós temos que fazer um momento de transição, é fundamental, porque haverá ainda muitas pessoas que possuem ainda, possuem as cartelas. Então, durante o mês de janeiro, nós, concessionários, vamos aceitar o uso dessas cartelas. E quem não tiver, terá, então, a opção de utilizar o aplicativo como meio de pagamento. Até para que ele passe a conviver com essa tecnologia e a utilizar. E no dia 2 de fevereiro, na verdade, no primeiro dia último mês de fevereiro, começa a operação com os demais meios de pagamento. E até 180 dias, a implantação da totalidade das vagas, que envolve toda a sinalização, que se reflita toda a sinalização viária, e a implementação dessas novas formas de pagamento. Nós vamos, sem dúvida alguma, antecipar esse prazo. Nós temos, por aí, experiência, toda a capacidade de fazer esse prazo ser bem mais atendido com o menor tempo possível. Mas no dia 2 de janeiro, começa a operação, né, a responsabilidade da Estapar, com o uso ainda sendo aceito o uso das cartelinhas que vai até o final do mês de janeiro. Nós tratamos dessa transição. entendemos que é fundamental, porque muita gente ainda terá cartela, ou está voltando das férias, ou está voltando das festas, para não pegar ninguém de surpresa. Então, iniciamos em dezembro a divulgação, intensificamos muito em janeiro, e ela dura por mais dois a três meses, essa divulgação. É fundamental, como o prefeito nos solicitou, que esta orientação aos usuários seja feita na maior amplitude possível. E é lógico que todo mundo assiste TV, todo mundo lê o jornal, nem todos, mas o dia a dia na rua que é importante. Então, a gente já tem até, para passar para os senhores, uma prévia só, né, não é a campanha, mas é um exemplo de como será feita a divulgação de material que a gente vai estar entregando, além de toda a comunicação nas redes sociais e também nas mídias locais. Sim, já está estabelecido em processo, né, inicialmente nas vagas atualmente existentes na cidade, né, depois progressivamente em outras áreas que já demandam necessidade, e que já está, inclusive, mapeado pela Secretaria de Mobilidade e pela Antarquia do Deputado.